Conto Garota TPM, Juliano Martins Ah é? Eu não faço isso, pelo menos não com estranhos Mas eu não sou estranha Como não? A gente nem se conhece Pensei que trabalhássemos no mesmo prédio, a gente se vê quase todo dia Isso não nos torna amigas E são amigos do Bom Dia? No mínimo, eu vou dar Bom Dia pra quem não conheço Vai que é um psicopata, um assassino Eu vou lá e querer que ele tenha um Bom Dia, eu quero mais é que isso exploda Puxa, valeu, quer que eu me exploda também? Se eu continuar me incomodando assim, quem vai explodir sou eu Te incomodando? Mas eu só disse Bom Dia E você fala só? Só volta agora e quer me dar beijinho também Odeio que me toquem, já vou avisando Ah, mas pode deixar sua azeda, de hoje em diante nem te cumprimento mais Azeda? Eu? Você que me vem com essa cara de sonsa e com esse Bom Diazinho meloso e falso E eu sou azeda? Falso? E digo mais Por não me cumprimentar, você vai me fazer um grande favor Até porque já estou por aqui com essa sua vozinha de taquara rachada Ah, sua, sua E aproveitando, esse superfuminho de rodoviária me dá náuseas, garota Experimente ficar só no sabão de coco que eu garanto que vai melhorar Escute aqui Se não percebeu, querida, este é seu andar Até logo Odinária A garota sai do elevador batendo os pés, furiosa E um elegante rapaz entra Eita, bom dia O que deu nessa daí? Ah, deve ser de TPM, só pode E a propósito, bom dia por quê?